Tá tanto, mas não repõe. Essa não. Você nasce com uma energia e essa energia você vai perdendo ela no decorrer da vida. Vai. Não tem como repor. Não tem como repor. Essa não. Não sabia desse detalhe, não. É, e é assim, isso junta tudo. Aí tem o Zang Fu, que são os órgãos e vísceras. Cada órgão na acupuntura, ele se manifesta em algum lugar, se abre em algum lugar. Ele é responsável por alguma parte do corpo, por exemplo, o fígado se abre nos olhos. É responsável pelos tendões, articulações. E assim, você escutando isso e falar, gente, chinês é tudo maluco, não tem um porquê. Agora imagina que você toma um porre. Foi pra uma balada bem boa e tomou um porre daqueles. Que cor fica o seu olho? Amarelo. Ou? Vermelho. Vermelho. Então o ti se abre nos olhos. O fígado se abre nos olhos. Problema de tremor, convulsão, é todo. Os tendões não estão funcionando bem. Você treme, vento no fígado. Quando você tá ficando velhinho, esse tio original ele fica no rim, armazenado no rim. Você vai ficando velhinho, todo velhinho perde a audição. O rim se abre nos ouvidos. Então esse tio vai acabando. Isso, e você pode correlacionar isso também com a medicina veterinária. Completamente. Eu fiz uma pergunta esses dias pro Pedro, grande abraço, Pedro, tenho certeza que vocês estavam nos assistindo. Houve um web telespectador que nos perguntou se todo cachorro com a idade fica cego. Foi uma pergunta. E também tem, todo cachorro velho vai ficando surdo também. Então seria a mesma correlação também por essa energia vital. Vai acabando. Pelo branco, quando você pega um cachorrinho com problema de coluna. Eu já atendi vários, assim, com 4, 5 anos já estão com os pelinhos branquinhos, já estão com aquela cara de velhinho, porque o tio dele já não é dos 10 mais. Eu peguei um pinch dessa semana, de 6 anos, tá com problema de coluna, problema de ciático, e já está com os pelos todos brancos. É, o tio ruim. É uma senilidade... Geralmente você acaba perguntando se a pessoa tem acesso a essa informação, se o animal é de canil, aquelas fêmeas que tem muitas crias seguidas, então ela não tem aquele tio suficiente pra dar pra toda a ninhada e pra dar pra todos os cachorros das próximas. Então o tio já é deficiente. O cachorrinho já nasce mais fraquinho. E quando a acupuntura humana, ela é baseada... Existem alguns, como a gente fala, algumas leis que regem a acupuntura, né? Então fala do yin-yang que você falou. Não tem nada a ver esse negócio de yin ser energia positiva e yin ser energia negativa, ou tem relação? Tem, é que assim... Porque eu andei lendo esses dias que o yin é homem e o yin é mulher, um é sol, o outro é lua... É, o yin é o masculino, o ativo, o exterior, e o yin tudo o contrário. É o feminino, o passivo, o interior, o escuro... Meninas, vocês são da esquerda, da escura. Não, uma coisa complementa a outra. Todo mundo tem um pouquinho. Bom, tem o taiji. Acho que todo mundo já viu aquele símbolo redondo que tem uma gota de cada lado. Uma gota preta. Sim, um branco e um preto. É, que não dá pra ver, mas é essa. Então tem a parte preta, a parte branca e as duas bolinhas. Isso representa que tudo tem a semente do seu posto. Então você tem yin, eu tenho yang e vice-versa. Assim, eu em relação a você sou mais yin, porque eu sou mulher. É, o homossexual, em relação a mim, tem mais yang do que eu. Em relação a você, ele é mais yin. O masculino, o feminino, ele é mais yang em relação a mim. Interessante, muito interessante isso. Então, essas leis... Explica um pouco essas leis que regem... Desculpa, gente. A acupuntura. Tipo, é... Tem uma lei que é marido-mulher, lei mãe-filho, lei dos cinco elementos. Assim, não é uma linguagem bem popular. É, não é marido-mulher, assim, isso está ligado aos cinco elementos. Então, cada órgão do nosso corpo tem um elemento correspondente. Do coração é o fogo, do baço é a terra, do pulmão é o metal, do rim é... O metal é o ar. Isso, do rim. É, mesmo metal, metal. A gente usa metal mesmo. Do rim é a água e do fígado é a madeira. Então, um vai complementando o outro. Então, o rim, ele vai gerar a madeira, a madeira vai gerar o fogo, o fogo vai gerar a terra, a terra vai gerar o metal, o metal vai gerar a água de novo. Então, uma coisa gera a outra. Qualquer interrupção, qualquer distorção nisso já vai gerar uma patologia. Às vezes, por exemplo, o seu coração está muito exacerbado. Então, ele vai acabar prejudicando a terra, que é o próximo elemento. E também um controla o outro. Então, o metal, aliás, o fogo vai controlar o metal, porque derrete o metal, o metal corta a madeira, então controla a madeira. A madeira vai controlar a terra e a terra vai controlar a água. E qualquer desequilíbrio leva a uma patologia. Qualquer desequilíbrio. Gente, já já vou ler as mensagens que vocês têm certeza que já estão mandando para cá. Já está chegando bastante mensagem. Mas, primeiro, eu quero tirar as minhas dúvidas. Vai lá. Quais são, assim... Porque, na verdade, assim... Eu estava lendo esses dias a respeito sobre a doença do feno. Que a doença do feno dá um problema nasal. Isso em ser humano. E, na acupuntura, ela é tratada. Mas se trata o fígado. Então, aí, quando eu estava lendo, lá o autor explicou da seguinte forma. As patologias fisiológicas são tratadas pela acupuntura. Com excelentes resultados. Inclusive, tinha estatísticas de várias doenças, casos clínicos de cura, de melhora. Na veterinária. Porque eu vejo muitos colegas, viu, gente? Muitos colegas veterinários aí. Que ficam falando besteira sobre a acupuntura, hein? Que é só problema de coluna que a acupuntura melhora. Então, a doutora Maria Carolina vai nos dizer aqui agora. Quais são as moléstias que você vivencia no seu dia a dia. Que logo mais nós vamos ter imagens aí passando da doutora aplicando as agulhinhas aí. Quais são essas doenças que você vivencia? Que você pode falar para o nosso público. Que, ó, funciona mesmo. É, o carro-chefe são as ostinosculares mesmo. É, era de disco, problema de coluna em geral, desplazia coste femoral, frustidão ligamentar, puxação de patela a gente não consegue resolver, mas tira a dor e o cachorro fica tranquilo. Insuficiência renal, dá para dar um bom suporte. Problema hepático, pancreatite, problema de pele, o que mais? Gente, tudo. Dá para tratar tudo com acupuntura. Pneumonia. Pégua no rim. Cirurgia. A gente consegue dar um suporte, tirar a dor, dar uma melhoradinha na condição geral do cachorro, mas tem coisa que você tem que fazer. Assim, acupuntura é uma medicina complementar, não é alternativa. O que é isso? Ela pode usar sozinha, você pode usar só acupuntura, ou você pode complementar com alopatia, para dar um conforto. Se ela não conseguir curar, pelo menos um bem-estar ela vai causar. A acupuntura trata tudo. Gente, vocês estão vendo as imagens aí, rodando, da doutora Maria Carolina, acupunturista veterinária, tá, aplicando as agulhinhas nos animaizinhos aí, tá. Já, já nós vamos começar a ver aí. Me diz mais uma outra coisa. É, na homeopatia, tá, que eu estudei a homeopatia, fala, ah, a homeopatia é legal, o tratamento é barato, mas o tratamento é muito prolongado. Então, na acupuntura, qual que é a durabilidade, eu sei que tudo depende do quadro clínico, do tipo de patologia, mas existe essa crença de que é demorado ou não? Porque eu estava aqui agora há pouco, gente, falando que eu sou um adepto de acupuntura, porque eu sofri muito de sinusite, tá, quando eu era menor, tá, porque eu ainda sou muito novinho, tá, vocês podem ver pela minha face, claro. Eu sofri de uma sinusite horrível, tá, e um veterinário, que é meu primo, tá, ele aplicou algumas agulhas em mim numa única sessão, tá, e nessa sessão em diante eu nunca mais tive problema de sinusite. Então, quer dizer, foi uma cura, tá, com uma aplicação, tá, você, na tua experiência, o que você pode falar para os nossos... É, sim, depende do paciente, cada um responde de um jeito, porque não é só agulha, não sou só eu, é o dono querer ajudar e o cachorro resolver se curar. Mas, o mínimo são oito aplicações, dependendo do problema, principalmente coluna, que é o que a gente mais pega. Primeira sessão, ele já tem uma diferença. Você já tem uma melhora. Nem que seja a mínima, assim, vai, o cachorro não tá andando, mas abana o rabo. Abana o rabo é perfeito, porque é o finalzinho da medula e tá passando o estímulo até lá no finalzinho. Tem cachorro que levanta na primeira, tem cachorro que tá muito ruim de insuficiência renal, sem apetite, e o cachorro melhora, começa a se alimentar melhor, começa a tomar água, começa a urinar direitinho. E, como sempre, você faz o teu papel como clínica, e, em casa, o cliente tem que ser orientado, também, a continuar o tratamento. O cachorro tem um problema de coluna, você evitar que suba numa escada... Sim, como clínica não, eu faço o meu trabalho como acupunturista. A clínica é o veterinário que me indicou, então, no trabalho dele eu não mexo. Medicação, fisioterapia, se eu resolvo fazer alguma coisa, eu ligo pra ele, e eu falo pra ele indicar, eu pergunto pra ele o que ele acha, a gente debate, porque aí, nessa outra parte clínica, eu não me meto. Você que é veterinário, que tá aí com seus clientes com alguns problemas, que a gente, às vezes, tenta resolver, e a alopatia não tá tendo efeito, não surtindo efeito, tem contato com a doutora Maria Carolina, tá? Ela não vai levar os teus clientes, simplesmente ela vai contribuir para a melhora do estado do seu animal. Carolina, vamos começar aqui algumas mensagens, que já estão chegando, tá? O Mangá, obrigado pela sua participação, o Mangá não diz de onde que é. Ele lhe pergunta o seguinte, que doenças podem ser tratadas com acupuntura? Você já respondeu aí, mas ela falou que praticamente todas as doenças, né, podem ser tratadas, não é isso? É o que eu falei. Com especial ênfase nas... Ósteo... É porque é o que mais vem pra gente, é o mais difundido que é acupuntura, trata a coluna. É o que todo mundo pensa, assim, ficar na cabeça que a acupuntura trata a coluna e só a coluna. Mas não, como eu falei, problema renal, problema hepático, pancreatite, problema de pele, gastrite, problema intestinal, além de todas as ósteos musculares, Gente, vocês não acreditam, antes de iniciar o programa, eu tava batendo um papo aqui com a Carolina, ela me falou que até em parto a acupuntura funciona. O que que é isso? Explica pra nós aí. É, a acupuntura pode induzir o parto, aqueles partos dificílimos, que você usa aquela citocina louca e não tem dilatação. A citocina, a gente interrompendo a doutora, é um remedinho que a gente aplica pra contrair o útero, pra expelir os fetos, tá? Então você pode colocar agulha seca nos pontos, ou aplicar 0,1 de citocina, que não é nada, nesses mesmos pontos, dá pra virar o feto, o feto que tá mal posicionado, tem uns pontos específicos também que você estimula, e coloca o feto na posição normal. Pega a dilatar também? Sim. Contrai, contrai outra... A acupuntura faria um papel, então, da ocitocina? Aham. Nossa, e que medicina humana é ousado? Parece que nunca ouviu falar disso. É o que eu pergunto pra um monte de gente, por que que eles vão fazer tanta acupuntura, assim, paralíticos humanos? Por que que não tenta muita acupuntura? Porque tem um estímulo nervoso, né? Vai pro sistema nervoso central, eu não entendo, assim, porque se adianta em cachorro, deve adiantar em gente. Em gente também. Gente, nós vamos por um pequeno intervalo comercial, já, já nós vamos voltar, nós estamos falando hoje sobre acupuntura, vai mandando as suas mensagens aqui pra nós, tá? Com a doutora Maria Carolina, acupunturista veterinária, ok? São Paulo não para. Mesmo assim, arrumou o tempo pra ficar mais bonita. A lei Cidade Limpa retirou placas, faixas e cartazes irregulares e padronizou letreiros de lojas. Agora, você descobre uma nova cidade a cada dia. Cidade Limpa. São Paulo tem muito o que mostrar. Só faltava descobrir. Prefeitura da Cidade de São Paulo, trabalhando por uma cidade melhor. Contra vídeos A Cidade de São Paulo, A Cidade de São Paulo, a primeiraquel해�inge de São Paulo. Vamos lá. Perder uma oportunidade pode fazer você perder muito tempo. Se nas próximas eleições você não escolher os melhores candidatos, por exemplo, a sua cidade vai perder quatro anos. E quatro anos é muito tempo. Prazer, somos o futuro. Você está plugado em www.tvskype.com.br. Quem vos fala? Doutor Amandio Alves. E este é a Opinião Pet. Um programa dedicado a vocês que tem bichinhos de estimação, tem curiosidades, tem perguntas, questões, dúvidas. Vai mandando sua mensagem. Hoje nós estamos com a doutora Maria Carolina, acupunturista, veterinária, que vai responder as mensagens vindas de vocês aqui sobre acupuntura. Voltando ao assunto, eu vou perguntar aqui que o Bilu, ele pergunta o seguinte, pode misturar outros tratamentos com acupuntura? Obrigado, Bilu. Pode, Bilu, pode e deve. Como eu falei, é uma medicina complementar, então ela pode complementar outros tratamentos. Tem gente que não gosta, porque aí não sabe, ah, o que fez efeito? Foi a homeopatia, foi a acupuntura, foi a fisioterapia. Eu quero que dê efeito, não importa o que seja, eu quero que fique bom. Então eu acho que é válido, sim, uma terapia de floral, uma homeopatia, até uma homeopatia, dependendo do caso. Ah, que nem você falou, uma pneumonia, você não vai ser louca de... De não dar um antibiótico. Um antibiótico você pode entrar com acupuntura para dar um suporte, mas pode sim, pode e deve. Ok. Obrigado, Bilu, pela sua participação. Vamos a mais um web telespectador, a Amália Samara. A acupuntura é aplicada para tratamento de obesidade... Ela deve falar que obesidade e emagrecimento? Porque ela colocou tudo junto, obesidade e emagrecimento. Obrigado, Amália. É sim, Amália. Tanto em humanos quanto em cachorros. Tem uma resposta bem interessante, porque para nós é um excesso de umidade, então a gente tem que drenar a umidade, fazer com que o baço, que é o órgão que tem a umidade, que é alisado pela umidade, trabalhe melhor. É sim, os cachorros melhoram bem, dão uma boa emagrecida com a acupuntura. E não funciona o seu humano também? Funciona, funciona sim. Tira ansiedade, acelera o metabolismo, né, grudados. Mas funciona sim. E me diz uma coisa, uma curiosidade. E piercing? Então, uma professora minha diz que o piercing desvia o ponto. Então você tem o meridiano, que é o canal de energia, por onde o chi flui, e desvia o ponto de acupuntura. E um outro acupunturista chinês, Dr. Huang, diz que acaba com o ponto. E eu prefiro acreditar no Dr. Huang, porque ele tem essa coisa intrínseca na cabeça dele já. Mas o meridiano continua funcionando, mas aquele ponto fica inativado. Então, você não corre o risco, por exemplo, de furar a orelha em vários lugares, ou furar a orelha do seu animal, e afetar a tireoide e ele começar a engordar ou a emagrecer? Não, mas eu prefiro também, eu tenho um piercing na orelha, e coloquei antes da faculdade, antes da acupuntura, hoje eu não colocaria de novo. Na orelha, não. Sim. Bom, é... Por via das dúvidas, é melhor arriscar. Se você resolver fazer um piercing em algum lugar, vai na acupunturista, vai ver em algum lugar que não tem ponto. A tatuagem não estimularia? Não, não. Porque é bem superficial, e você está passando uma agulha em cima, como se eu estivesse fazendo uma acupuntura direta, mas fica no mesmo lugar. Gente, vocês podem até perguntar aqui para mim, mas tatuagem? Porque nós fazemos tatuagem em cachorros também. No programa passado, o Enio aqui, inclusive, falou a respeito das tatuagens em cachorros. E põe microchip também, então, a cultura, né? Então, legal. Obrigado, Amália. Eu acho que está respondido sobre o emagrecimento. Joca. Isso é para você, viu? Parabéns, além de linda e inteligente. É isso aí, doutor. Mulher é sempre melhor para entrevistar. Ô, Joca, obrigado pela sua participação. Joca. Valeu, Joca. Vai fazer uma acupuntura, Joca. Né? Tá. A Kátia Miller. A acupuntura dói? Assangramento? Adoraria ver o meu cocker como um porquinho espinho. Obrigado, Kátia. Acupuntura dói? Acho que nenhum cachorro falou para você se dói ainda, né? Ah, mas eu faço em mim, às vezes. Dói? Dói. Tem pontos que você não sente a agulha entrando, você não sente absolutamente nada. Agora, alguns que a energia já está estagnada, você sente uma dor tremenda. Em fêmeas, em mulher, o meridiano do baço, aqui na perna, assim, se você só apertar, você já grita de dor. Dói, dá choque e às vezes sangra. Mas quando sangra, geralmente, você tem uma estagnação de energia naquele meridiano e quando tem aquele sangramento, você dá uma destagnada no meridiano. Às vezes sai um sangue preto de verdade, assim, pretão, porque está bem estagnado. Estagnado, estagnado. Em cachorro, eu acho que nunca... Eu já fiz uma vez aquele ponto de... É um ponto de analgesia, né? Sedação. Sedação em cachorro. Aí funciona, viu? Funciona, funciona. É que doim é bem dolorido. A agulha, assim, tem alguns lugares que dói a inserção, mas depois ela para de doer. Agora, doim, você fica apertando e doendo, apertando e doendo, porque o cachorro não é tão cômodo. E quando você aperta, por exemplo, um ponto de intestino aqui e você percebe que de uma mão dói mais do que dó a outra. Tem a relação de energia de um lado, está maior que a de outro ou não? Não. É que você já colocou em um lugar, já deu uma melhorada e depois colocou no outro. Mas esse ponto é terrível. Dá um choque até no pescoço. E dá ânsia de vómito. Por isso, gente, não apertem este ponto aqui. Apertem quando vocês estiverem com dor de cabeça. Dor de cabeça. Com dor no pescoço. Se estiverem no trânsito de São Paulo, vocês vão apertando aqui. Aí colocam um prego, né? Porque São Paulo está terrível. O Vanderlei de Piracicaba. Obrigado, Vanderlei. Qual a preparação necessária antes e quais os cuidados após uma sessão de acupuntura, né? Não é sessão espírita. Não, não. É sessão de acupuntura. Essa eu ainda não faço. Obrigado, Vanderlei. Então, Vanderlei, é o seguinte. Duas horas antes alimentar o cachorro, no mínimo, duas horas antes e água duas horas antes, porque a comida está no estômago, o ti vai ter que ser utilizado para consumir aquele alimento, para digerir. Então, você não vai ter aquele ti circulante no corpo inteiro. Então, pelo menos duas horas antes alimentar o animal e só alimentar duas horas depois. E deixar o bichinho quieto, porque geralmente eles dormem durante ou após a sessão muito tempo. Então, deixar eles bem tranquilos. E se você pega um cachorro bravo, você faz algum ponto antes para ele acalmar? Então. Então. Então funciona. Então funciona. E no dia 16, tem um aqui atrás. Tá legal. Obrigado, Vanderlei, pela sua pergunta. Nem eu sabia que... Também eu não sei tudo. Também não sei nada. Eu não sabia que tinha que ter jejum. Não, jejum, mas... É, duas horas. Já peguei, aconteceu já, de pegar cachorro que acabou de comer e tem que fazer... Porque você faz celular, dá vômito. Funciona, funciona. É que assim, em um ano, a pessoa às vezes fica mal, passa mal e desmaia. Cachorro, graças a Deus, nunca aconteceu. Porque também tem um detalhe que dizem assim. Por que quando a gente acaba de comer, a gente tem sono? Porque o sangue, ele vai para o dado abdominal. Então deve ter alguma relação também. Tem, porque o ti vai para o seu estômago, para fazer a digestão, para fazer... Como eu falei, o ti dos alimentos, depois o ti torácico, que é o dos alimentos com a respiração, enfim, todo esse processo. Então o ti não vai estar completo nos seus meridianos. Ele vai estar mais concentrado no seu estômago. Legal. O Juca de Bragança... Obrigado, Juba. Juba. Obrigado pela sua participação. Ele pergunta para você o seguinte. Qual a frequência do tratamento? Eu pergunto qual a frequência do tratamento. Ele não fala qual especificamente a doente. É assim, Juba. Quando o animal tem muita, muita, muita dor, eu chego a fazer duas vezes por semana. Geralmente, uma vez por semana é mais que o suficiente. Uma sessão por semana. Às vezes com uma aplicação de algum medicamento, que eu digo medicamento é 0,1 em cada ponto de vitamina B12, ou de vitamina C, ou de lidocaína, enfim. O que eu achar necessário, ou mochabustão, ou eletroacupuntura, mais uma vez por semana dá resultado. Porque a agulha faz uma inflamação asséptica. Quando você insere a agulha, a inflamação asséptica é uma inflamação limpinha. Uma inflamação limpa. Então o corpo demora uma semana para cicatrizar. Então eu acho que uma vez por semana é suficiente. Legal. O doutor Júlio, que deve ser colega da gente, de São Bernardo do Campo. O Ana Crição, amigo lá. Não vamos citar o nome, não. Não, não, deixa pra lá. Ah, não, é na São Bernardo de Santo André, né? Também, né? São Bernardo de Santo André. São Bernardo de Santo André. Deixa aqui. Como a acupuntura age? É somente um analgésico? Não. A acupuntura, ela trata a manifestação do problema, mas o que a gente quer mesmo é tratar a causa. Então, por exemplo, um problema de coluna. A gente vai liberar analgésico, opioide, pra quem não sabe, é como se fosse uma morfina que a gente pode produzir. Cótico-esteróides, endógenos também, que a gente produz. Serotonina, endorfinas em geral. Além de, quando você coloca agulha, você traz os macrófagos e os neutrófagos, que são umas células de defesa, que vão fazer uma cicatrização no local. Sinina e estamina, que vão diminuir o edema e diminuir o tecido cicatricial. Por exemplo, uma convulsão. Aí você libera umas substâncias anticonvulsivantes, a serotonina e o ácido acetil, o acetil botílico. Sei lá. É. Mas, o que me vem à cabeça é o seguinte, o cachorro está tendo, você falou convulsão. Convulsão. Como é que você vai aplicar agulha em um cachorro que tem convulsão? Não, não, você faz um tratamento pra que ele não convulsione. Geralmente o que eles mandam pra gente é quando o animal está tomando medicação, o gardenal, o brometo, e continua convulsionando. Então você faz acupuntura toda semana. Associa, respondendo aquela questão aqui. Associa com a medicação, às vezes a gente consegue diminuir, às vezes tirar, mas pelo menos, mesmo com a medicação, quando o cachorro convulsiona, a gente consegue cessar com isso. Ele faz implante de ouro, coloca uns pedacinhos de ouro pequenininhos nos pontinhos de acupuntura e fica uma acupuntura permanente. Daqui a pouco as pessoas vão estar sequestrando cachorros, né, porque eles estão valendo ouro. Estão valendo ouro. O Hiroshi Sato, obrigado Hiroshi. A base da acupuntura utilizada em animais é a mesma da em seres humanos? Desculpa, repete, por favor. O Hiroshi Sato, ele pergunta o seguinte. A base da acupuntura utilizada em animais, se é a mesma da em seres humanos? Igualzinho. Todos nós somos bichinhos iguais. Dêntico, né? É, como são transposições de pontos humanos, os animais, tem as diferenças anatômicas, os pontos, porque cachorro tem um dedo a menos, cavalo tem um dedo só, que é o casco, então tem uma diferença anatômica ou outra, mas as bases... E se a gente, por exemplo, deve ter ponto no rabo do cachorro? Tem. Tem. E se a gente faz a caudectomia lá nos filotinhos? Perde o ponto. Mas isso não influencia na energia daquele determinado órgão? Não, ele perde o ponto. Não tem como, porque aí já foi, já tirou, você tem que trabalhar com o que você tem. O que você lesou, é que na verdade, assim, aqui é o vaso governador, é um meridiano extra, assim, extra que eu digo, porque não tem na medicina tradicional aqui, esse meridiano. O vaso governador é o que mexe na coluna, a gente usa pouquíssimo ponto de rabo. Ah, é. Vai ver que é aqueles negócios, pontos particulares. É, e tem uns cursos de crânio pontura e de caldo pontura, que eu infelizmente ainda não fiz, que é mais detalhado quando eu volto aqui, quando eu fizer esse curso e tiver mais informações. Não sabe, no ser humano existe um ponto, não come. A gente também tem, os cachorros também tem. Aliás, os cachorros tem o entre o rabo e o ânus, que é o rohai. 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 Comunidade do Japão, rohai. Não, chinesa. Chinesa, chinesa, de Pequim. Rohai. Rohai. E o que significa, rohai? Não faz pergunta difícil, né? Eu sei para que ele serve, eu sei para que ele funciona. Para que serve um ponto no períneo? É, a gente fez um, não chegou nem a ser um trabalho. Uma amiga minha estava fazendo um estudo no MI, lá de Botucatu, para animais com parvovirose, com, na parte gastrointestinal ainda da senomose, que estão com aquela gastroenterite horrível, sem apetite. E fazendo o rohai, a gente diminuiu em umas, três, quatro dias o tempo de internação, e a diarreia cessou muito antes, o animal começou a se alimentar antes. É um ponto para não destruir o gastrointestinal. Não, não lembra, está escuro que o gastrointestinal... Esse é um ponto que eu ensino para todas as clínicas que eu vou, porque é legal de aprender. É legal os clínicos saberem. Para a acupuntura dá, agora fazer doente já não daria, não. Detendo. Obrigado, Hiroshi. Ô, Hiroshi, não sei como é que eu vou falar aqui. O Paulo Eduardo, também é possível tratar de estudos emocionais como ansiedade e agressividade por meio da acupuntura? É, é sim. Tem pontos legais, tem bastante coisa legal para fazer, mas eu aconselho associar com floral. Porque eu acho floral, para mental e emocional, fantástico. Sim. Principalmente para agressividade e ansiedade. Floral é fantástico. Não é comprovado cientificamente, mas funciona, eu tomo, ver se os cachorros tomam. É fantástico. Logo, qualquer dia nós vamos falar sobre florais. O Fábio de Juquiá. Obrigado, Fábio. A acupuntura para cães? Hehe. Não imaginava. E gatos também? Até em camelo, Fábio, a gente usa. Não é, não é? Não, dá para fazer acupuntura em todos os bichos. Gato, lógico, tem uma dificuldade maior, além da pele ser um pouquinho mais dura, para inserir a agulha é difícil, o bicho não é dos mais fáceis, né? Ah, gato. É, gato é terrível. Aquelas quatro patas, cinco unhas, cada uma boa, que ele é ágil ainda. Eu fiz uma acupuntura uma vez num gato, não é bem acupuntura. Um cliente, eu fui castrar o bichinho dele, o gatinho, e ele pediu para eu colocar um brinco na orelha do gato. Um brinco de diamante ainda, o brinco ficou três dias, o gato meteu a unha, abriu a orelha de lado a lado, viu? É, gato é complicado. Eu fiz uma tigresa, mas ela já estava debilitada, velhinha, com ela foi super tranquila, porque ela gostava. Ela dormia durante a sessão, então não dava problema. Agora gatinhos dão trabalho, mas dá para fazer assim. Cavalo, passarinho, dá para fazer em todo mundo. A Fúvia. Tem uma cachorra de 10 anos com displasia. Gostaria de saber se a acupuntura resolve para esses casos. Obrigado, Fúvia, pela sua participação. Oi, Fúvia. Então, resolve sim. A gente faz umas sessões, durante um tempo, vê como o cachorro responde, e depois de umas quatro, cinco, ou depois de dois meses de sessão, a gente implanta a ouro também nos pontos de acupuntura, e fica uma acupuntura permanente. Gente, explicando o que a Fúvia perguntou, displasia, para quem não sabe, esse osso que a gente tem grandão aqui, que chama fêmur, quando ele se encaixa na bacia, ele forma essa junção. A displasia, essa junção aqui fica arrasada. Então, o osso fêmur fica assim. Agora, me diz uma coisa. Digo. Se você pega uma displasia, grau 3, você vai tratar com acupuntura. E vai funcionar? Vai funcionar. Eu estou com um labrador, porque a dona dele ainda não teve coragem de parar com acupuntura. Ele tem displasia desde os seis meses de idade, ele está com 10 anos hoje. E eu peguei ele se arrastando, ele não conseguia mais ficar de pé, ele não conseguia mais fazer xixi, levantando a patinha, ele não conseguia correr. Você tem feito o raio-x? Você fez o raio-x, acompanha com o raio-x. E o que aconteceu? Cresceu o osso, formou a cetábulo? Não, não, não. É como você tira a dor e estagna o processo. Aí a displasia não vai piorar, e você tira a dor e o animal se movimenta. Lógico, ele não anda como o labrador irmão dele, que é mais novinho, e anda numa boa porque nunca teve nada. Mas ele faz tudo o que ele fazia antes. Ele nada, ele corre, ele levanta a patinha para fazer xixi. Olha aí, gente. Olha aí, veterinários. Mais uma para nós, hein? O Macedão, de Guaíba, em um país em que as pessoas mal vacinam corretamente seus animais, parabéns aos profissionais dessa área. Obrigado, Macedão. Obrigada, Macedão. Ele diz que em um país em que as pessoas mal vacinam corretamente seus animais, ele está coberto de razão. viu, Macedo? A profilaxia, a prevenção, é uma das melhores formas de você evitar dor de cabeça. Cissa, estou correta ou não, Natana? Certíssimo. A Cissa de Londrina, agora é comigo, tá? Morra de inveja. Você é lindo, mas não fique se achando. Beijo. Obrigado, Cissa. Obrigado, Maria Piedade. Ela fala que na época dela isso não existia. Não sei se ela é veterinária. Quem foi o médico que iniciou? Tem um pessoal nos Estados Unidos que começou, tem um veterinário que trata de cavalo, eu esqueci completamente o nome dele, que ele é fantástico. Aqui no Brasil foi o Estélio de Botucatu. Um grande abraço, Estélio. O Eduardo Diniz, que é o cara que faz as cadeirinhas de roda, ele está desde 82 fazendo acupuntura, na verdade quem começou foi ele. E aí foi o Estélio, agora tem o GE, tem bastante gente que faz, mas aqui no Brasil, o que eu saiba, foi o pessoal de Botucatu. E lá em São Bernardo tem também, né? O quê? Lá em São Bernardo, naquele hospital lá de São Bernardo. Também tem, também tem. Gente, nós estamos conversando hoje com a doutora Maria Carolina, acupunturista veterinária. Tem um boxezinho aí, você que tem seu cachorro, tá? Manda suas dúvidas, curiosidades, a respeito da pauta de hoje, que é acupuntura. A ti amai, ou ti amai. Ela diz que amo o pet dela. Obrigado, ti amai. Boa noite. Parabéns pelo programa. Quero saber se acupuntura resolve problemas de comportamento. Meu cachorro é revoltado. É corintiano o cachorro dela. Manda um abraço para a comunidade do Amo Meu Pet do Orkut. Abraço, comunidade Amo Meu Pet do Orkut. E a todos aqueles que têm comunidade de proteção aos animais, que tratam bem os seus bichinhos de estimação, o que você tem para falar aqui para a tia amai? Resolve o problema de comportamento? O bicho dela é revoltado. Resolve. É um cachorro aborrecente, adolescente. Resolve, resolve melhor bastante. Mas como eu disse anteriormente, eu acho que um floral junto, ou uma homeopatia, resolve melhor. As três coisas juntas, ou duas coisas juntas, são mais indicadas. Melhora sim, melhora bastante. O animal fica mais calmo, fica menos ansioso, fica mais tranquilinho, mas se associar com um floralzinho, ou com homeopatia... E mudando um pouco de assunto, você é a favor de castrar ou não? Totalmente. A favor? Totalmente a favor. 100%, 100% a favor. Por quê? Para não perder energia vital lá, energia ti? Olha, nem por isso só. Para ele durar mais? Não, não é para ele durar mais. É para ele não procriar, porque já tem muito cachorro por aí, tem muito cachorro na rua, o pessoal, isso aí já é a pauta para outro programa, mas eu acho que tem que castrar sim. Mas é que você está fazendo essa pesquisa, para todo mundo. Eu sou super a favor, porque o pessoal pega o bichinho, acha que ele vai durar um pouquinho, é brinquedinho, começa a fazer xixi, cocô e fica doente, é área para ele. Então tem que pensar que o bicho dura no mínimo uns 12 anos, ele não bateu na sua pauta para morar lá. Coitadinha. Você que pegou, então castra que você não vai ter tanto problema. Posse responsável. Com certeza. Vamos orientar os nossos clientes. O Loma de Caldas Novas, obrigado Loma. em quais os casos que a acupuntura não é recomendado? Você não recomenda? Fala, não adianta, não recomendo. Não recomendo de jeito nenhum no começo da sinomose. Quando o animal está em curso de sinomose ainda, está na parte de verimia, eu acho que não, acho ou não, tenho certeza, não é para fazer. O sintoma de sinomose é uma maravilha, funciona para caramba nos sintomas neurológicos, mas enquanto a doença está em curso, não fazer acupuntura de jeito nenhum. Me diz uma coisa, na medicina humana existe um meridiano chamado circulação, sexo e triplo aquecimento. Algum desses meridianos tem função imunostimulante ou não? Não, o que tem imunostimulante, a gente tem um ponto aqui, que é o IG11, intestino grosso 11, um aqui, o estômago 36, aquele que colocaram em você, que é um ponto bombril, que ele serve para um monte de coisas e o mais importante é o VG14, que fica bem aqui entre as escápulas. E por que uma sinomose não fazê-lo? Você pode fazer para, de repente, colocar um imunostimulante, só. Agora, mexer no resto, mexer na parte neurológica, não fazer. Mas aí a sinomose já é de terceiro estágio. Sim, eu prefiro não fazer. Porque você está mexendo na parte nervosa, porque cada ponto de acupuntura tem os vasinhos linfáticos, os neurônios. Bom, agora eu vou lhe falar como clínico. Diga. Quando o animal chega na fase nervosa, já não tem o que fazer. Tem. Tem. Difícil, hein? Difícil. Fazer. Mas, pode se tentar. Mas, se eu pego uma sinomose, detectado lá com o corpúsculo, tal, fase gastroentérica, poderia ser feito. Ou o cachorrinho tem pelo menos uma dose da vacina contra a sinomose. Ele tem uma porcentagem de proteção ali. Você não pode estimular esses pontos? O que geralmente as pessoas procuram para fazer acupuntura é para não chegar na fase nervosa. É. Então, para isso, eu não posso mexer. Lógico, como eu te falei antes, falei até daquele estudinho que a gente fez rapidinho lá no MI de Botucatu, aquele ponto rohai, que é para diminuir a parte gastrointestinal, a diarreia, para melhorar o apetite, enfim, dá para fazer. O que eu estou dizendo é que na parte neuronal você não pode mexer. Na parte nervosa. E se eu tiver um cachorro com AVC? Tudo bem. Aí sim. Aí pode. E funciona? Funciona, funciona. Funciona como nos humanos. Ok. Humanos façam mais. Doutora Sueli, vamos fazer a acupuntura no seu labrador que teve um AVC, apesar que ele ficou 10. Que bom. Obrigado, Lola. Usou remédios da minha avózinha. Né? Minha avózinha foi para o andar de cima, mas eu continuei ajudando com os remedinhos dela. depois me conto. O Célio Dissieri. Obrigado, Célio. Doutor, gostaria que me desse uma palavra sobre eutanásia. Pois ontem procurei dois médicos com opiniões divididas. Célio, obrigado pela sua participação. Hoje a pauta é acupuntura. E eu já sei que se eu for falar o que eu acho sobre eutanásia, esta doutora que está aqui vai voar no meu pescoço. Ou não. Mas é assim. Primeiro que não se fala eutanásia na veterinária, né? Porque eu, em grego, é a mesma espécie. Nós falamos sacrifício. Tudo depende muito, o Célio. Em alguns casos, eu recomendo. Em outros, eu tento. confiar no profissional que você colocou o seu animalzinho, sentir firmeza no que ele está lhe falando, entendeu? Se ele já tentou, eu não sacrifisco um animal sem pelo menos tentar. É o que eu acho, tem que tentar tudo para não se arrepender depois. Enquanto a energia ti, a gente está tentando. mas existem casos, o Célio, que pela prática, 20 anos, vendo o que acontece, às vezes, você pensa até no fator financeiro do cliente, porque a situação do cliente está difícil, está complicada, o tratamento caríssimos que não vai ter resultado. Mas isso é uma questão de prática. Então, tudo depende muito do caso em si. Não sei se a doutora concorda comigo ou se ela tem uma outra visão a respeito que é da sua palpite. Afinal, a pergunta foi para mim, mas é para você. Eu já vou responder. A parte financeira do cliente realmente não é a parte que mais me incomoda porque eu sou um pouco insensível nessa parte. Eu penso no bicho. Mas eu acho que quando você não consegue mais dar conforto, a medicação não está fazendo efeito, o bicho está morrendo de dor, não consegue mais se alimentar e vai morrer definhando, gritando. Eu acho que o bicho não precisa passar por isso. Mas é que às vezes... Não, não, eu concordo. Eu tenho outra linha de trabalho e outro público. Então, para mim, como eu sou muito emocional, para mim fica mais difícil. Conheço veterinários que são extremamente contra a eutanásia, porque eles vivem até disso. Não vou citar nomes, porque enquanto o cachorro está respirando, ele está ganhando. Eutanásia sai caro também, quando é feita. E não é barato fazer eutanásia. Mas eu espero que isso é uma decisão que fica... É difícil para você, Sérgio. É complicado. Quem decide, no final das contas, é o dono, não é o veterinário. É o dono. A Sandra. Obrigado, Sandra. Como pode uma acupunturista ser tão bonita? Risos. Ô, Sandra. Não fala no ar, não, que ela vai ficar brava comigo. Eu sou a mãe. Obrigado, dona Sandra. Eu já estava pensando em outra coisa. Nada contra os... A sua mamãe está te assistindo. Aí manda um beijo para a sua mãe. A minha mãe me deixando vermelha, né? Na frente de todo mundo. Ó, dona Sandra. Vai ver que ela puxou a senhora. Não posso falar isso, porque senão o seu esposo fica bravo, né? O milico do Rio de Janeiro. Meu cão tem tremedeiras. Ninguém sabe dizer o que é. Dizem que é manha. A acupuntura dá jeito? Qual o site da doutora? O site da doutora... Não existe. Eu já vou avisar que não existe. Ela tem aversão à tecnologia, mas tem o telefone dela que deve estar passando no GCzinho aí do seu vídeo. Tá? E ela atende em São Paulo, Lili, que serve o Rio de Janeiro, mas ponte aérea é rapidinho. Cão dele tem tremedeira. Ou é mal de Parkinson ou é delírus tremens. Os médicos dizem que é manha. É, depende da tremedeira dele, quando ele tem tremedeira. É, se não é o olho também que treme. É, se ele fica muito excitado e fica tremendo, ou se ele tem... A acupuntura é um ataque de vento no fígado, a tremedeira dele. Mas aí tem que ver se não é uma coisa emocional, se, enfim, ele treme o tempo inteiro, só vendo o cachorro e conversando com o dono, né? Na medicina humana tem aquele... A medicina do pulso, né? Tem pulso filiforme, pulso... Tem um... É pulso cheio, pulso vazio, pulso em corda. Nesse caso... Nesse caso, se você fizer esse teste do pulso no cachorrinho dele, tiver com pulso... É, se ele tiver algum problema mesmo, alguma doença mesmo, não for manha, não for nada disso, é um vento no fígado. Então ele vai estar com pulso em corda. Em corda. Em corda é quando você... Porque nem uma corda de violão, que é aquela coisa rígida, durinha. É um pulso tipo aquilo. Legal. Lilico, vamos curar a tremedeira do seu cãozinho. Obrigado pela sua participação. A Deilha, de Piracicaba. Meu Deus, não imaginava isso. Parabéns, já adicionei esse site ou TV em meus favoritos. TV Skype e a opinião Pet agradece, Deilha. E aí, em Piracicaba, eu recomendo um médico fantástico, o doutor Gilberto Sanglade, grande amigo lá de Botucatu também. Vamos mais uma questão. Gente, vai mandando suas questõezinhas aí, tá? O Orlando, do Walmart. Um abraço aí para a TV Curto de Itália, o programa da rádio com o Jorjão. Riso, cara muito doido. Ele me falou sobre o programa e estou adorando. Abraço, Orlando. O Jorjão, ele é um cara muito doido. Ainda bem que não é o meu diretor. A Luciana lhe pergunta o seguinte. A acupuntura já está regulamentada no Brasil? Quais são os profissionais legalmente autorizados a exercer? Helena, obrigado pela participação, Luciana. Uma pergunta fantástica que eu ia me fazer, inclusive. Muito bom. Já é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, porque é comprovada cientificamente e legalizado. Só quem pode fazer são médicos e médicos veterinários. Só. Mas o nosso excelentíssimo Conselho Regional de Medicina Veterinária, ele reconhece a medicina acupuntura? Eles não reconhecem a gente como especialista ainda. Agora parece que está tendo um processo, eles estão levantando essa questão de reconhecer a gente como especialista. Tanto fisioterapeuta quanto motorista, a gente não é reconhecido como especialista ainda, mas já reconhece. Mas o Conselho não reconhece nem nada, acho que não reconhece nem a porta de entrada. Com certeza, a gente tem que pagar, né? Não paga para você. Não paga para você ver onde vai usar a agulhinha. Se você não paga o Conselho, gente, eles põem a agulhinha naquele ponto lá que você falou. No Rohai, uma agulha grande ainda. Fica bem ali, bem perto dali também, viu? Brincadeira. O Marcelo, de Varginha, Minas Gerais. Marcelo C. de Lima. Como o acupunturista faz o diagnóstico? Complexo. A gente faz uma anamnese o mais detalhada possível, desde qual o comportamento do cachorro, quem são os pais dele, por causa daquele negócio do Chico, eu tinha falado antes, aquele que a gente ganha e vai perdendo e não ganha nada nunca mais. diagnóstico pela língua, pelo pulso, cada parte da sua língua tem uma parte do seu corpo. Então, na frentezinha aqui é o coração e pulmão, na lateral a vesícula biliar e o fígado, no meio o estômago e baço, atrás o rim, enfim. Então, depende da cor da língua, da saburra que fica, aquela cobertura da língua, pelo cheiro, o cheiro das fezes, o tipo da urina, como é que está a urina, como é que estão as fezes. Mas, assim, exame clínico mesmo você não faria? Ou você usa exame laboratorial? Como eu disse, assim, como eu tenho indicação de clínico, geralmente os cachorros já chegam para mim com o diagnóstico ocidental e com os exames. Se eu achar que eu tenho que pedir alguma coisa, eu ligo para o clínico, pergunto o que ele acha, se ele achar legal, a gente pede, mas para fazer o diagnóstico chinês mesmo, é a língua, a alfação, o pulso, as fezes, a urina, o comportamento. Temperatura? Afiro de vez em quando, assim, mas não é... A escuta? Não? Não. Difícil. Aí, Marcelo, acho que está respondida a sua pergunta, né? Vamos a mais uma pergunta, deixa eu só dar uma atualizada, porque está chegando muita questão aqui agora, uma vez só. O Otaviana Saida, eu acho que é assim que pronuncia, não diz da onde, mas mesmo assim, obrigado, Otaviana. Existiriam maneiras diferentes de estimular o mesmo ponto de acupuntura? Tem estimulação manual, você pode ficar girando a agulha ou funcionando a agulha. Estimulação elétrica, que é um aparelhinho de eletroacupuntura, que você pega o jacarezinho ali e fica estimulando, que aí são dois tipos, tem para sedar e para tonificar. Você pode fazer a farmacupuntura, que aí você pode injetar soro fisiológico, vitamina C, vitamina B12, viducaína, glicose, embora a glicose eu não tenha muita coragem de injetar, porque, para quem não sabe, faz uma necrose na pele. É uma quantidade mínima, nunca vi acontecer, mas eu não tenho coragem. me responde, me responde, você falou aí que você coloca lá um eletrodozinho na agulha lá e fica, neste meridiano, se você colocar uma outra agulha no mesmo meridiano, e você medir a voltagem, vamos supor, não sei se é medido ou voltagem isso, ele é a mesma voltagem, você consegue? É porque você coloca, tem dois jacarezinhos, você coloca um num ponto e outro no outro, é a mesma coisa, é sempre o mesmo estímulo. Então a corrente passa por esse meridiano. Mas, e se você não colocar nada lá, você só media a... Por exemplo, eu estou entendendo assim, não sei se o público aí de casa entende assim, para mim meridiano é como se fosse uma estrada, tem começo, meio e fim. É, é um canal. Um canal, né? Então você colocou, você estimulou ele aqui com uma energia, essa energia, ela tem que ser igual lá, ou ela vai se dissipando no caminho? O que a gente estimula é o ponto. Quando eu coloco, que nem problema de coluna, então em vez de colocar, vai, a coluna está aqui, em vez de colocar um ponto, aqui, e outro aqui, um eletrodo aqui, outro aqui, eu coloco um aqui e um aqui. Eu quero estimular a medula que está no meio. Sim. Então, eu quero estimular o ponto, não o meridiano. O meridiano, automaticamente sim. Mas o estímulo é focado naquele ponto. Legal. Flaviana, obrigado pela sua participação. O Gaeta Silas, o tratamento é feito à base de agulhas, ou existem outros instrumentos de aplicação da técnica? É, a farmacopontura, tem a acopontura laser, que tem umas canetinhas de laser, uns aparelhos grandões, fica com laser de cima do ponto. Basicamente, é isso. E o mochobustão, que é uma, um bastão de artemisia vulgares, que é uma erva chinesa, é um charutão fedorento, que ninguém, todo mundo odeia, mas vale a pena, assim, o negócio funciona e você estimula o ponto por calor, sem inserção de agulha, por calor. Legal. Obrigado, Gaeta, pela sua participação. A doutora respondeu. Virgílio Dima, qual a eficácia da acopontura? A técnica por si só, é capaz de tratar o animal, ou é utilizada como coadjuvante de tratamentos alopáticos? Pode ser tratado sozinho, e pode ser tratado com medicação, ou com outras técnicas. A Pamela, ela diz o seguinte, Bom, vamos ver se eu entendi. Se devemos tratar animais como os seres humanos, se tiver algum ser humano com muita dor, devemos matar, será que se o animal pudesse falar, ele concordaria? Ela deve estar falando sobre a outra ásia lá que perguntaram. Obrigado pela participação, Pamela. Como eu já disse, fora um pouco da pauta, mas isto é assunto para mais de metro. Bom, dependendo do ser humano, prega fogo. Porque ela, vou te contar. O Aloysio Carnetti, existe algum perigo em se amputar o rabo de um filhote? Perigo, perigo. E por causa da acupuntura, não. Você vai inativar aquela parte do meridiano. Mas, eu acho que se o cachorro nasce de rabo e orelha, alguma função tem, então, eu acho que ele tem que continuá-lo no mesmo lugar. A Thalita, ela manda uma mensagem assim, que mundo pequeno, doutor, já levei meu animal, já faz algum tempo, o Tonhão, que morreu de velhice, e agora, na TV, parabéns. Obrigado, Thalita, pela sua participação. Está ficando famoso. Não recordo do Tonhão. Do Tonhão. Mas, obrigado pela participação. Eu fiquei melhor na TV ou no consultório? Ele morreu de velhice, não fui eu que matei. Tá. Tá bom? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. O meu diretor está morrendo de rir aqui, gente. Por causa de você, Thalita, eu não lembro quem que é você, Thalita, infelizmente. O Jimmy, ele pergunta assim, oi, meu cão é um xau-xau. Ele fala, xau-xau. Tem que raspar? Tudo a ver com acupuntura, Jimmy. Obrigado pela sua participação. Ele deve estar falando assim, tem que raspar para fazer acupuntura? O pelo? Não, não tem que. Eu presumo que seja essa pergunta. Você tem que cortar as agulhas antes e contar depois para ver se tirou todo. Porque aquele pelão, você pode perder uma lá no meio, mas não, não precisa. Já aconteceu algum fato desse, engraçado? Esqueceu uma agulha? Esqueceu uma agulha? Já aconteceu. Infelizmente, já aconteceu. Teu Deus, esqueceu uma agulha. Ah, que legal. A gente já era cliente antigo, já me conhecia. Ele devolveu a agulha para você. Ele devolveu a agulha. Mas pode jogar fora, viu, pessoal? Ele me disse o seguinte, hoje usa agulha descartável, tudo, né? Tem gente que usa a mesma agulha, usa a mesma agulha, põe num tubinho e vai usando a mesma. Nunca vi o problema, nunca vi nada, mas eu prefiro jogar fora. Vai perdendo o fio, perde o corte, sei lá, depois aparece uma berebinha na pele do cachorro, eu tenho certeza que não fui eu. Não é tão caro assim para você ficar reutilizando. Eu vou dizer uma coisa que agora surgiu aqui na minha pequena massa encefálica. Por exemplo, você está fazendo um tratamento de um problema, uma displasia, qualquer problema. E você está usando um determinado ponto. E está surtindo efeitos, está vendo o cão tendo melhora, tal, tal, tal. E por um destino qualquer, esse cão sofreu um acidente. Um outro cachorro brigou, mordeu, e é bem naquele ponto onde você estava fazendo as suas agulhinhas. Que procedimento que você faz? Você tem que interromper o tratamento? Você desvia o meridiano? O que acontece? Tem alguns pontos que tem não a mesma função, mas dá para você dar uma substituída. E você usa os pontos do outro lado. Tem uns estudos que comprovam que se usar de um lado só, tem efeito bilateral. Eu, lógico, prefiro usar, desplasia. Eu ponho o cachorro de um lado, ponho as agulhas, depois tiro e ponho do outro. Mas não é o contrário? O que? Um lado está passando a energia, você tem que equilibrar essa energia? Você tem meridianos dos dois lados, os mesmos meridianos. Então, tem a coluna aqui no meio, tem o vaso governador. Do lado tem os meridianos da bexiga. Tem um aqui e outro aqui. A gente tem do estômago, do rim, do fígado, dos dois lados. Então, não é assim, não é a melhor coisa do mundo, embora alguns estudos digam que dá na mesma, você usar um lado só e tem um efeito bilateral, mas dá para fazer. O Omar Cílio, ele diz o seguinte, não valeu, Omar, eu acho que estão enchendo muita bola, apesar que é TV Skype hoje, está tudo em festa aí no fundo. Ele diz o seguinte, palavras dele, essa doutora é, deixa eu contar quantos zeros tem, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, zero. Nove, zero dá o quê? Um bilhão? Ela não falou que essa doutora é dez, ela falou um trilhão, sei lá. Obrigado, Omar, pela participação. Obrigado, Omar. Todos nós da TV Skype, além de acharmos ela bonita e a dona Sandra também, ela é muito simpática e muito competente também, viu? Muito obrigada, gente. Me diz uma coisa, voltando a essa energia, tia aí, que eu estou encafifado, para terminar aqui, que o programa já está chegando no finzinho, mas vai mandando sua mensagem, tá? Se a gente não puder responder, manda para opiniãopet.com.br. No caso, a energia, ela tem que estar presente 24 anos. Então, cada órgão, em um determinado período do dia, ele está com aquela energia, ele estaria trabalhando. E na ausência, porque o cavalo, gente, não tem vesícula biliar, e existe um meridiano de vesícula. Ou um ser humano que tira o baço. Ou um cachorro que tira o baço. Ou um cachorro que tira o baço. Como é que fica a acupuntura nesses casos? É, o que a gente fala não é o órgão em si. Ah, eu estou... Por exemplo, você está super estressado, você trabalhou o dia inteiro, você está no trânsito o dia inteiro, você está com uma dor de cabeça absurda, gera provavelmente uma dor de cabeça vinda do rim, do rim, do fígado. Porque o fígado é o órgão da ira, da raiva. Então, não é o seu fígado que está doente. É a energia do seu fígado, é o meridiano do seu fígado, é o sutil do seu fígado, que faz com que a sua cabeça fique estourada. Então, necessariamente, você precisa de um baço para ter o meridiano do baço circulando. É uma coisa mais sutil. Então, você tem que sempre tratar independente do órgão que está com problema, por exemplo. Você vai tratar o meridiano. O meridiano. O meridiano. Às vezes, o animal está com problema de pulmão, como você disse, da doença do fígado, você trata o fígado, enfim. Porque tem aquela coisa dos cinco elementos, cada um nutre o outro, um controla o outro, e uma coisa influencia na outra. Porque a acupuntura não trata a doença em si. Não é compartimentalizado. Trata o indivíduo inteiro. O indivíduo inteiro. Gente, eu gostei demais da participação da doutora Maria Carolina hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira que vem estaremos de novo. Manda suas mensagens. Se você está interessado em alguma pauta, quer saber sobre determinado assunto, opiniãopet.com.br. Eu entro em contato com a produção. A produção está sempre colocando profissionais da primeira linha aqui para bater um papo com este maluco que vos fala. Eu te agradeço demais. Eu te agradeço. E as tuas considerações finais aí. Um abraço para a sua mamãe, para a dona Sandra, para o maridão. Que me dá uma dessas, né? Mãe só faz a gente passar vergonha às vezes, mas eu amo ela. E a Fúbia também é minha amiga, aquela louca que mandou uma mensagem. Não foi a que mandou, porque o doutor também é um gato, né? Não foi, não foi, não foi. Gente, obrigado, valeu. Até quarta que vem tem mais. Até mais.